Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Cauê E hoje estou aqui com a minha capa vermelha para começar mais um vídeo de Roblox do canal E hoje eu estou com o meu querido irmão Dodô E aí galera, beleza? De novo aqui na área com mais um Roblox E aí Dodô, o que a gente vai fazer hoje Dodô? A gente está no mapa muito legal que é o chão é lava A gente tem que fazer o seguinte, vai ter um mapa que a gente não pode cair no chão porque o chão vai virar lava A gente tem que ficar em um lugar muito alto para o chão né Ah não véi, caraca Ah eu vou morrer Ai meu caraca, quase que eu caí Eita, está caindo Não Cauê você vai conseguir sobreviver Nossa eu caí, já morri Você vai conseguir, Dodô, Dodô, eu vou conseguir sobreviver, confia no Cauê Confia Sobrevive Não, não, caiu Ai caraca, nossa Ai caraca, não, não Boa, estou sobrevivendo O negócio está caindo Meu Deus Tá, pulei mais um aqui, eu estou conseguindo Ah, estou conseguindo sobreviver Vem galera, vem família Sobreviveu Tá, a família está comigo Ganhamos Uhul Lembrando que quem está jogando com a gente também É a família Craft, é vocês boninhos de casa Deixa eu falar o nome da galera que está aqui É a Milena Tem o Michael Zowski O Michael Zowski também está aqui Olha que legal Temos também o Mateus Gamer Temos, deixa eu ver, deixa eu ver O MyDog também que está jogando Vamos ver a galerinha aqui que mandou oi Pediu para mandar salve Acho que foi esses maninhos Deixa eu ver se tem O Gogos vai entrar Ó, entrou o Michael Zowski Estou aqui Tem a Mega Games também Oi Mega Games Beleza Vai, pronto Vamos para a próxima partida E começamos na verdade Já estamos no mapa Nossa, eu não sei onde eu vou para cá Dodô, Dodô Eu acho que eu vou perder Hum, eu não sei Ai Eita Eita, está chegando Pulei Não Não Faltou bem pouquinho Para eu poder sobreviver Galera Não foi dessa vez Nossa, cara Eu tentei pular no negócio Não, eu já morri Tentei pular no negócio lá E não consegui também Bom, galera Começamos aqui O próximo E vamos ver agora Se a gente consegue sobreviver A gente tem que ficar No lugar alto E tem a galera que usa Os negócios aqui Ah, não, velho Nossa, e agora? E agora? Está vindo cá Não Família Eu estou sobrevivendo Família Não Ah, eu morri também Ah, eu também A galera está mandando Para eu pedir salve O Arthur Um abraço Arthur, estamos juntos Tem o Mega Games Que eu já mandei Jennifer Deixa eu ver Outra galera que está aqui também Arthur, Matheus, eu já mandei Arthur, de novo Deixa eu ver a galera Que eu não mandei salve ainda Tem uma galerinha Tem aqui o Meg Meg Ruto Meg Ruto Beijo, Meg Ruto Tamo junto, família Vamos lá Vamos ver se agora Eu consigo sobreviver Eu tenho 60 moedas Aqui no jogo Então eu posso tentar Comprar alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa Nossa, tem 60 moedas Tem um negócio de 60 pontos Gastei Ah, não, velho Comprei uma bebida O que faz isso? Eita Olha Você fica forte? Caraca, eu estou voando Eu estou girando Caraca, que da hora Eu acho que é pimenta A bebida é pimenta, galera Eu tomei pimenta aqui Eu estou muito voando Olha Nossa Vamos, galera Vamos para a pista de skate Eu vou muito rápido Porque aqui é baixa memória Nossa, velho Já subi, já subi, já subi Pronto, Dodô Nossa, está muito rápido Você está muito Meu Deus, está biruta Nossa A cabeça está pegando fogo Ai, boa Foi Deixa eu tomar aqui a minha bebida Não, não dá Não dá para tomar a bebida? Não dá para tomar a bebida, Cauê Sua cabeça está pegando fogo, Cauê É, então Agora parou, hein, Dodô Ai, caraca, Dodô O cara está tirando a gente aqui Fica, fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica no canto Ó, a Mendes também está aí Falando Oi, Cauê Olha, tem um rabinho, Cauê Tem a K KD Link Ó, KD Link Também está aí Maninha, muito obrigado Tem uma galera hoje participando dos vídeos aqui Muito obrigado a todo mundo que gosta dos vídeos do Cacá Lembrando que você pode se inscrever no canal Que é muito importante Se inscreva, maninho Para você não perder nada E você sempre aparecer nos vídeos do Baixa Memória Porque aqui a gente sempre gosta de trazer a nossa família Que é a família Craft Por exemplo, o Sou Legal BR também está aqui, ó Sou Real Sou BR Peraí, eu vou tirar o chat Porque agora Agora estou decidido Agora estou decidido a ganhar Agora estou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no shopping Para a gente comprar Porque eu gostei disso O negócio aqui, ó Tem, ó Opa Opa Começou outro, começou outro Caraca Tá, deixa eu ver para onde eu vou Família Onde iremos? Meu Deus, olha esse cara Ah, não Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, família Não, eu caí Não, família, eu vou ficar aqui Ah, morri já direto Não, família Não, não se mexe Não se mexe, não Ah, já era Já era Nossa, não Eu estou vivo Não Não tinha como eu sobreviver Não tinha como eu sobreviver, família Esse daqui não tinha mesmo Tá, deixa eu comprar a próxima coisa aqui Para a gente ver como é que vai ficar Eu quero comprar alguma coisa Chocolate milk Não Deixa eu ver Alguma coisa de 60 Ó, tem esse daqui, ó Comprei Ih O que que é isso? Vamos ver o que faz isso, galera Ah, e Eu tenho uma surpresa para você É uma madeira Compre uma madeira, Dudu Nossa Eu ganhei super velocidade com a madeira Que da hora Eu quero comprar uma madeira também Deixa eu ver Olha, o Maninho está com a mesma skin que eu Que da hora Eu acho que eu já vi ele em outro vídeo Que estava com a mesma skin também, Maninho Estava com a skin muito bonita Por sinal Aham Ó, Dudu Eu estou chegando Calma, eu tenho uma surpresa para você Você vai achar muito engraçado Qual surpresa? Cara, é você Cara, é você Peraí, peraí Eu vou subir aqui, ó Sobe, Dudu Sobe, Dudu Eu acho que agora eu vou sobreviver Confia Estou subindo no último No último degrau Nossa Nossa Eita Calma que eu estou tentando subir Não, 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 não Boa Ai, consegui Estou aqui, Dudu Estou no último degrau Da última parte Nossa Estou chegando, Cauê Ai, estou aqui Cauê, aqui, ó Fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado Tá, estou do seu lado Dudu, você comprou? Eu não sei Eu recebi Nossa, que da hora Eu também quero Você tem que ir lá Entrar naquela Você tem que entrar na nossa lé Lá embaixo Você vai conseguir A gente vai conseguir sobreviver, Cauê Ai, que da hora Tá, eu estou aqui Pela primeira vez Boa, galera Tá, Dudu Onde que você conseguiu isso aqui? Eu também quero Ó, a gente vai lá no lobby Daí eu vou te mostrar Tá bom Ok Beleza Cara, mas isso é muito roubado Mas é legal Ah, na verdade Eu não vou usar toda hora não Só se o mapa não der Aí eu vou usar Porque também acho muito roubado Ficar usando isso daí Nossa, eu tomei de novo Mas a gente consegue meio que voar também Eita, eu tomei de novo Tomei de novo Caraca Ó, eu to correndo rapidão Que da hora Tá Nossa Eita Ah, galera O meu bugou Meu bugou Vai, 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 vai Galera, eu vou subir em cima aqui Nossa, boa Nossa Peraí, cadê você Consegui Que isso, o maninho conseguiu subir em cima do mapa Consegui em cima do mapa Não, não Ai, caraca Consegui levantar, galera Tô vivo ainda Ah, tô vivo Boa Ai, Dodô, tô bem Tô aqui, tô aqui Boa, Dodô, estamos vivos Ah, vai ser difícil perder agora Eu acho Eu acho Calma, não fala isso muito cedo Ó, tô subindo Ó, sobe, sobe Tô subindo Não Ah, mas sobrevivemos Não, mas já passou a lava Já passou Aê Boa Bom, galera Lembrando que se você não sabe O canal tem um boneco Que você pode ter na sua casa Isso mesmo, maninho Imagina você ter o Baixa Memória Pra poder, sei lá Achecer um filme Você pode também cozinhar com ele Você pode fazer o que você quiser Porque ele é de pelúcia Ele é muito, muito fofinho, galera E vocês podem ter ele em casa Pra você ter o boneco do Baixa Memória Só basta você clicar no primeiro link na descrição E ver a loja que está vendendo Então, se não me engano É a Saraiva, tá? Então você pode ver até no shopping Que vocês vão ver que tem o boneco do Baixa Memória E ele é muito, muito legal, pessoal Então, vão lá Vejam o bonequinho E me falem o que vocês acham Eu vou querer saber depois O que a galera está achando do boneco, hein Tudo bem? Uhum Tá, eu estou Agora Cara, eu fui recochiteado Olha isso Ai, Dodô Meu Deus Estou subindo em cima da roda gigante aqui Ai, caraca Não Nossa Eu buguei o mapa Cai Eu saí do mapa Cai Eu estou caindo no limbo Ah Calma, Dodô Ah, mas cadê a lava? Ainda não veio lava Eita Não, não Ai, vai começar agora Eu acho Daqui Três Dois Um Calma, eu Nossa, eu buguei o mapa Eu saí do mapa Não até apareceu lava, Dodô Beleza Não Nossa, nossa Nossa, eu estou cheio de dinheiro agora Peraí, eu vou comprar mais alguma coisa Para não ficar bom Ó, me deram skate Como me deram skate Que da hora Peraí Vou comprar umas bebidas, Calma Você tem bebida aí? Aonde você achou a bebida? Eu comprei um negócio de 140 Comprei Pronto Deixa eu ver Ah, pronto Fechei Comprei Comprei uma bola de Uma bola de basquete Uma bola de basquete Boa Boa, galera Cadê? Vamos ali Vem, galera Ai, caraca Nossa, está aqui a bola de basquete Não, 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 não Dodô Boa Vamos subir aqui Ai, está vindo a lava Ai, não, não Não tem como eu subir Nossa Nossa Boa Ah, não consegui, Dodô Perdi Tá, onde que você conseguiu pegar aquele negócio? Eu quero ver Então, ó Vem aqui Onde você está? Onde você está? Ah, estou aqui Beleza, ó Vai para o primeiro andar Vem aqui Eu estou atrás de você Beleza Aí Será que vai dar tempo? Hum... Não Vai dar tempo Não Ah, a galera que sobreviveu Beleza, ó Aí você pula aqui Ah... E aí você pega um Ah... É que eu não tenho permissão Ah, que da hora, galera Que da hora Nossa Mas, aonde você achou esse hambúrguer? Esse hambúrguer... Ah, mas se morrer, perde É, se morrer, perde Ah, eu perdi Ai, caraca Mas dá para pular na água aqui? Olha, estou na água agora Está pulando na água, está pulando na água Está para se refrescar na água Nossa, nesse frio não dá nem para entrar na água Pronto Ai, caraca Ah, toda vez que eu como isso aqui eu tenho um super pulo Que da hora Pronto, galera Estamos aqui Nossa Nossa Aqui em cima agora Ah, eu morri, calma aí Estou vivo Não Não Não, 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 não Tá, estou vivo ainda, Dudu Nossa Calma Não 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 Ai, caraca, galera Foi quase que eu consegui Bom, galera Voltamos E olha o que eu tenho aqui Agora a gente consegue também subir Caraca Isso é muito roubado, sério Dá para a gente ganhar Me ajuda, Cauê Me ajuda que eu já perdi isso Eu não tenho para onde ir Eu estou subindo Calma, Dudu Que eu caí também Nossa Eu buguei o mapa Ai, meu Deus Eu buguei o mapa Galera O navio está sendo destruído Pronto Consegui Cadê você, Dudu? Vem cá Ó, ó Aqui, Dudu Estou aqui Eu estou Nossa, você está em outro lugar, Cauê Eu estou aqui, eu estou parado aqui Nossa, caiu para mim, ó Não, eu estou voltando Estou tentando sobreviver, Cauê Vem, vem Nossa, está aí, estira uma madeirinha Vem Eu estou aqui, eu estou aqui Vamos sobreviver, Cauê Vem, vem Tá, pera aí Aê, pronto Sobrevivemos Aê Pronto, galera Conseguimos sobreviver E espero que vocês tenham curtido Se você quiser que a gente traga mais O chão é lava Deixa aquele tapão no gostei Fiquem com Deus E até mais Tchau Até o próximo vídeo Falou, galera Tchau 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 Tchau